A esquerda, a esquerda, a direita, a esquerda, a direita Em resposta ao clamor é o dever Abandono o meu lado é o amor O convívio sagrado da prolete Renunciando ao conforto é o prazer Quando o medo chegar ao mais forte Quando o medo chegar ao mais forte Misturando o pavor com a morte Misturando o pavor com a morte Erguerá o soldado do chão O PM é o das baronias O PM é o das baronias Em defesa da lei e da ordem Em defesa da lei e da ordem Em defesa de Minas, Brasil Em defesa de Minas, Brasil